Olá, Santa Bárbara do Oeste! Olá, minha querida região! Olá, Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias, ao vivo para todo o Brasil. Você que nos acompanha pelo Facebook do portal SB Notícias e você também está aí no nosso canal, no canal da TVSB Notícias no YouTube. Vai se inscrevendo já, se inscreva aí no canal, canal que vem crescendo a cada dia graças a você. Clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos programas. Qualquer informação aí postada no canal, a gente notifica você, tá bom? Tem o nosso WhatsApp, é você que ajuda a fazer aqui o Jornal da TVSB Notícias, enviando sugestões e reportagens por o número que já está na sua tela, que é o 997824426. O pessoal pergunta assim, mas Nilson, é neste número que eu posso mandar áudios, vídeos, imagens? É isso mesmo, é neste número aqui que está aparecendo na sua tela. Tá bom, gente? Isso mesmo. Vamos lá então, hoje, dia 8 de janeiro de 2020. Hoje é quarta-feira e eu começo falando, contando essa história. Nós apresentamos aqui, no início da semana, o fato, aquele caso lá com os idosos, né, que estão, que repercutiu na realidade toda a nossa cidade, as redes sociais. Estamos na luta ali para conseguir resolver o problema, o caso deles. Mas olha só a história de hoje, envolvendo a saúde de Santa Bárbara do Oeste. Você vai conhecer a dona Sônia. A dona Sônia tem 53 anos, mora na Rua Paraguai, no bairro Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vive ela e o marido. E há quatro anos ela sofre, aguardando por uma cirurgia de uma hérnia. Pois é, ela fez, em 2016, ela retirou um dos rins e, com isso, ela descobriu, alguns meses após, no mês de maio, essa hérnia. De lá então, ela começou a fazer o tratamento, só que daí o tratamento teve de ser interrompido, porque a dona Sônia tinha que emagrecer 25 quilos. E aí, então, ela conseguiu emagrecer esses 25 quilos. Só que agora, a cirurgia não pôde ser marcada novamente, porque o médico da rede pública de saúde não está mais atendendo no postinho. Não está mais atendendo aqui em Santa Bárbara do Oeste. E a dona Sônia está aguardando, novamente, uma ligação para dar andamento ao processo cirúrgico. Mas a preocupação maior é que a hérnia, hoje, está com 25 centímetros. Acompanhe comigo essa história, o depoimento da dona Sônia. Põe no ar. Cirurgia em fevereiro de 2016. No comecinho de fevereiro de 2016, eu retirei o rim e o nódulo. E agora eu estou aqui com essa hérnia de 95 centímetros. Está tomando todo o meu estômago. E eu não consigo a cirurgia. Se demorar um ano para arrumar o outro médico para entrar no lugar dele, vai demorar um ano para eu ir para a sumaré de novo. E eu corro o risco de estourar a minha hérnia, porque ela está no meu estômago já, de tão grande que ela está. Se eu comer meio filãozinho, passa. Se eu comer um inteiro, eu tenho que vomitar ele, porque dói demais, sem contar que agora saiu um garoço na minha garganta e eu fiz ultrassom e ele já está com 4,4. E já tem dois meses que eu estou esperando para fazer uma biópsia e até agora nada. O médico falou, o doutor Naurino, que tinha muita gente na fila para fazer cirurgia da hérnia, que eu tinha que aguentar mais um pouco. Aí eu aguentei, o ano passado fui para a Sumaré, perdi de novo os 25 quilos e agora estou aqui esperando até agora. E já estou engordando tudo de novo no fisicirurgia. Tem dia que eu não consigo pentear cabelo. É meu marido que põe roupa em mim, eu não consigo abutuar a sutiã, eu não consigo. Eu estou tendo dificuldade, moro dessa hérnia. Para alimentação é horrível então, né? Alimentação é horrível, sem contar que se cair um garfo do lado esquerdo eu não pego. Eu não consigo cortar uma unha, eu não consigo esfregar meu pé, eu não consigo nada do lado esquerdo. Só do lado direito. Então eu peço encarecidamente, por favor, vamos pegar no pé desse povo aí, que eu não estou aguentando mais essa situação. Ei, dona Sônia, quanto sofrimento, né dona Sônia, aguardando por essa cirurgia. E agora apareceu aí do lado direito, no pescoço, um nódulo, né? Que ela precisa passar por uma biópsia e também não está conseguindo. Veja, a gente coloca imagens, é do lado esquerdo, né? Olha o tamanho da hérnia, gente. Olha o sofrimento, imagina aí o sofrimento da dona Sônia. Ó, já está aparecendo inclusive aí no pescoço, né? A dona Sônia sofrendo há quatro anos, aguardando. É médico que sai, é médico que entra e ninguém dá resposta da cirurgia aí da dona Sônia. É inacreditável, né? A gente fica muito triste, 25 centímetros já essa hérnia e ela corre o risco, né? Corre o risco. E eu peço a Deus para que ilumine aí, dê sabedoria para as nossas autoridades. Mas, após ver, se sensibilizem, após ver essa reportagem, a nossa equipe já está entrando em contato com a Secretaria de Saúde aqui do município, com a Secretaria do Estado também, para ver o que faz. Porque essa mulher precisa ser operada o quanto mais antes. Veja que sofrimento, imagina aí, é o Deus do céu. Dona Sônia, dona Sônia do bairro Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vai dar certo, viu, dona Sônia? O esposo aí, o seu Cláudio, também dando a maior força para ela, os filhos. E eles vivendo aí de pagar aluguel, medicamento, alimentação. O nosso povo sofre, hein? E nós, a gente mostra aqui, ó, para que o poder público tome uma atitude. E aí eu pergunto para você, uma questão, cadê o fila zero, não? A Prefeitura, o município está anunciando tanto, olha que zeramos tantos, já fizemos tantos atendimentos, né? Isso aí, fala para mim, é caso de urgência, emergência, o que que é? É, se isso não for, eu não sei o que é mais. A gente vai continuar aí acompanhando o caso da dona Sônia. E imposto é o que não falta para a gente pagar. Diante de toda essa situação, os problemas que a população sofre, enfrenta, imposto é o que não deixa de vir. O IPTU, o Imposto Predial e Territorial de Santa Bárbara do Oeste, foi reajustado em 3,37%. O decreto de número 7011, barra 2019, assinado pelo prefeito de Santa Bárbara do Oeste, foi publicado na última semana do ano, atualizando o valor renal dos terrenos e construções para efeito do lançamento do IPTU 2020. Então, o pagamento do IPTU 2020 deve ser feito pelo contribuinte até o dia 20 de março, hein? Agora, eu falo o seguinte, ó, paga-se imposto dali, imposto daqui, taxa dali, taxa daqui. E a saúde está desse jeito que a gente acabou de mostrar aí no caso da dona Sônia, né? Isso deixa a gente muito revoltado, infelizmente. Olha, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal prenderam três pessoas e recuperaram 47.700 litros de óleo diesel na cidade de Iracemápolis. Foi na tarde de ontem. De acordo com a polícia, a carga seguia de Santos para Ribeirão Preto, Mas em Arara, houve aí um desvio da carga e o motorista da carreta que levava relatou que em Araras o grupo armado o rendeu e levou o carro até Hortolândia, onde o libertaram. Seis foram levados para a delegacia da cidade, assim como dois veículos pertencentes a eles também. Está aí imagens dos caminhões, fazendo aí a... Transferindo a carga de um para o outro, a ousadia dos criminosos na nossa região. Bom, falamos de... Vamos falar de coisa boa agora, para a gente tentar, né? Dar uma... Suavizar, minimizar pelo menos os problemas. Tem uma notícia boa que ocorreu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, que foi a campanha de doação de sangue realizada aqui na cidade. Superou as expectativas. A meta pré-estabelecida pelo Hemocentro da Unicamp foi atingida e com isso vários doadores tiveram que ser dispensados. Compareceram 82 doadores, sendo 20 pela primeira vez, 15 considerados inaptos e foram coletadas 67 bolsas. Aqui fica então, com essas imagens aí, o agradecimento a todos que compareceram à campanha de doação de sangue aqui de Santa Bárbara do Oeste, que é uma parceria do Hemocentro da Unicamp com a Secretaria de Saúde, com o apoio dos Laios Clube Centro, Pérola e também da Pastoral da Saúde de Ossese de Piracicaba. Tá aí, doar sangue é doar vida, é ser solidário. Vai se inscrevendo no nosso canal, teve acidente aí, hein, hoje pela manhã, aqui em Santa Bárbara do Oeste, colisão essa registrada ali na Avenida Pedroso, o motorista, olha aí, estava distraído no celular, não respeitou a sinalização de padre, de pare e acabou batendo aí, ó, na lateral do veículo. Foi esse aí, esse aí bateu, né? O motorista estava distraído, vindo ali pela avenida e acabou batendo no veículo de uma moça que, nesse daí, a Niciuno, a moça que estava indo ao trabalho, por sorte, só dando os materiais, região ali do bairro Planalto do Sol, Jardim Laranjeiras, ali para a rua Urandi. Obrigado pelo carinho, valeu, gente, a você que nos acompanha pelo canal da TV SB Notícias, amanhã a gente volta, se Deus quiser, com mais informações para você, continue interagindo aqui junto conosco, mande a sua sugestão de reportagem aqui para o nosso programa, através do 997824426. Vamos ajudar a Dona Sônia aí, meu povo. Um abraço, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí